Oi gente, bem-vindo ao canal Sustentabilidade. Hoje eu subi no pé de jambo para mostrar para vocês. Aqui ó, super jambeiro, depois eu mostro de longe. O nascimento do jambo. Para quem não conhece a fruta maravilhosa, eu vou deixar aqui na descrição um monte de informações legais sobre o jambo. Hoje eu vou falar aqui sobre o plantio e a propagação dela pela semente do próprio jambo. Esse aqui é um pé que tem cerca de 40 metros. E eu vou mostrar para vocês ele de longe. A copa dela tem um desenho lindo de pirâmide. E agora a gente está em maio, está o fim dessa fase de frutificação. Esses aqui ainda estão pequenininhos, são bebezinhos, jambo. A gente vai esperar eles chegarem em uma coloração rosa escuro, quase roxo. Vou mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês a copa do jambo de longe. Parece uma pirâmide essa aqui do centro. Então, a altura que eu estava, não estava nem a um terço dela quando eu mostrei para vocês. É uma árvore que realmente fica alta, mas a copa dela é contida. Então, você pode ter outras árvores do lado. Ela é bastante usada na urbanização, então plantada em vias públicas. Realmente muito recomendada. Está aqui o lindo jambo. É uma fruta. Eu sou apaixonada, gente. É o máximo essa fruta. Realmente dá para fazer suco, dá para fazer todos os tipos de compotas, doces. Eu gosto de comer direto dela mesmo. E eu vou mostrar para vocês agora a semente e dar a dica o que a gente vai fazer para plantar essa semente. Ela não gosta de ficar com a parte da raiz em uma área muito alagada. Então, seja onde você for plantar, tem que dar esse espaço de copa, que é mais ou menos 10 metros de distância, provavelmente 20 metros para cada uma, se você for plantar mais de uma. E o pé dela não pode ficar alagado. Então, aqui ela está em uma parte mais alta do terreno, o que ajuda um pouco mais a ela não estar nessa área onde fica alagada. Aqui é o sudeste e é uma região que chove muito. Então, realmente tem essa preocupação, porque ela não aguenta, tá? Eu vou mostrar para vocês agora a fruta. Então, continuando aqui, eu abri esse fruto. Vou mostrar ela aqui um pouquinho por dentro. É muito linda mesmo. Ela tem uma polpa azedinha. Quanto mais madura, mais docinha, né? A casca dela é bastante pesquisada e considerada um dos grandes substitutos para uso cosmético por causa do pigmento da cor. Então, é uma casca que solta um pigmento que consegue substituir na indústria de cosméticos o pigmento que é a base de metais pesados. Então, possivelmente, com muita sorte, no futuro a gente vai ouvir falar do pigmento de jambo sendo utilizado nos produtos, nos batons, em toda a indústria cosmética, tomara. Porque é realmente uma fonte muito melhor para a nossa saúde, né? Então, vou falar aqui sobre a semente. Então, fácil de tirar, tá? Você vê que ela é um pouco sequinha. Essa aqui está quase madura. Ela ainda fica um pouco mais molinha. Gruda um pouco, né? Os restinhos aqui na semente. Não tem problema. É importante tirar porque você pode deixar... Pode mofar se você deixar, né? Porque ainda sobram quando você tira a semente. Ainda sobra um pouquinho. É bem facinho de tirar, tá? Não gruda. Pega a pontinha da faca que não tem corte e vai tirando. E aí a gente vai deixar isso aqui na sombra. De preferência num paninho desses de cozinha, né? Que é um pano que não vai grudar aqueles pelinhos do pano muito de algodão. E também não deixar direto num ambiente que possa trazer para ela umidade. A troca de umidade dela com vidro, por exemplo, pode não ser boa. Esse tipo de coisa, tá? Ou até mesmo no cimento. O ideal é deixar papel pode grudar. Então, o ideal é um paninho mesmo, mas pode ser de camiseta. É a mesma coisa. E aí você deixa pelo menos por duas semanas ela secando. Para depois fazer o plantio, tá? Se você morar numa região mais seca, pode uma semana. Com certeza já vai ter dado. Mas pelo menos uma semana para ela secar e depois ser plantada. O plantio, pelo menos 20 centímetros. Pode plantar primeiro num vaso para depois fazer o replantio. Então, não tem problema nenhum. Ou pode plantar direto numa cova que você prepara ela. Ela gosta de solo mais ácido e não gosta de ficar encharcada. Mas na fase dela de muda, ela gosta sim de ser regada, pelo menos para ficar úmida a terra. Mas não encharcada, tá? Procura um local que vai ter sol para ela. Pelo menos que aí possa subir a copa para procurar o sol, tá? E bom plantio. Se tiver qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Ela é bem fácil de pegar. Cresce super rápido. Vocês vão ver em 30 dias você já tem um pé de mais de 20 centímetros. Então, fica a dica aí. Lindo pé de jambo que eu mostrei para vocês. Algumas dicas de plantio que eu posso continuar aqui nos comentários, como a gente sempre faz. Todas as vitaminas maravilhosas que tem nela, vou deixar na descrição aqui embaixo, tá? E como a gente faz o plantio da semente, tá? Não se preocupe quando você deixar secar, uma casquinha que pode levantar, que aparece as três sementinhas de dentro, né? Não sei se dá para ver. E você pode fazer o plantio direto. Se não puder plantar agora, só puder no ano que vem, não tem problema nenhum. A dica é deixar guardada uma caixa de fósforo. De tanto em tanto tempo, você deixa ela secar para não mofar, tá? Mas sempre na sombra. É isso aí, gente. Bom plantio. Tchau.